E a partida eleitoral tem seu anúncio oficial amanhã, quando começa o horário eleitoral obrigatório em rádios e TVs. Qual o impacto no cenário local? Pois é, nessa semana a gente tem um componente novo, esperado, mas novo, que é amanhã a estreia do horário eleitoral, do que a gente chama de horário eleitoral gratuito, que a gente sabe que não é gratuito, não é bem assim, mas não é hora para discutir isso. E por incrível que pareça, de um modo geral, a televisão perdeu no imaginário do espectador, dentro do cenário brasileiro, muito do seu estatuto, o estatuto que a televisão como veículo de comunicação já teve. Hoje a televisão, de um modo geral, todas as emissoras perderam muita audiência, a audiência mudou na verdade, não é que uma emissora perdeu para outra ou coisa parecida, mas o surgimento das redes sociais, as novas dinâmicas da sociedade, a própria TV a cabo, outros mecanismos de comunicação fizeram com que as pessoas, assim, não tenham hoje o hábito e a dedicação de tempo que se tinha em frente à televisão. No entanto, quando se trata de campanha eleitoral, ela ainda é a grande estrela da campanha eleitoral, das sucessões, das eleições, de um modo geral. Isso faz com que todas as fichas das campanhas, dos candidatos, dos partidos, sejam apostadas nela. Não é à toa que todo movimento de contratação, de profissionais de marketing, de assessores de imprensa, quando se faz, cada campanha faz a sua, digamos assim, a sua formação de equipe, essa formação é pensada basicamente nesse horário eleitoral, porque as fichas têm que estar ali, é ali onde os candidatos vão ser mais ou melhor, muito mais expostos ao público, porque não se tem mais aqueles velhos mecanismos, não comporta mais a sociedade de hoje, mecanismos como estratégias, como os comícios. Então, é um grande palanque eleitoral, não é um chavão essa frase, é de fato um grande palanque eleitoral. No caso da Bahia, a gente não tem muita novidade, não, porque em termos de televisão, o que a gente sempre tem é o seguinte, um grupo que foi do poder, um grupo que está chegando, ou dois grupos que já passaram pelo poder e um, na verdade, fazendo um pouco desse trocadilho que a gente usa hoje para os jovens, a geração neném, nem estuda e nem trabalha. Então, agora é mais ou menos assim, né? Eu já fiz, eu farei, você nem fez e nem fará. A gente vai ver que, de um modo geral, o discurso entre as duas chapas, entre as três mais importantes, digamos assim, porque a gente tem os candidatos que a gente chama de nanicos, estão em busca de afirmação de uma ideologia política. A gente sabe que mesmo esses partidos têm certeza que eles não estão ali para disputar a eleição de verdade, mas para afirmar um discurso ideológico. Já as pessoas que têm mais chance, que estão mais bem situadas nas pesquisas, no caso da Bahia, a gente tem três, esse discurso vai ser em torno disso, quem é novo, quem é velho, quem fez, quem não fez, o que é herança maldita, o que é novo. Então, na verdade, essa é uma espécie de contabilidade das ações, das heranças ou não heranças e de promessas, é isso que a gente vai ver. Quase sempre é mais do mesmo, mas uma campanha eleitoral nunca é mais do mesmo. E essa, mesmo que a morte de Eduardo Campos tenha sido dentro da campanha nacional, ela vai, sim, produzir efeitos dentro, em todos os estados, provavelmente, dentro das campanhas locais. Isso na televisão será muito acompanhado, digamos assim, pelo eleitor. E a campanha nacional também será acompanhada com muita atenção, porque essa, sim, é que virou agora uma grande vedete em função dessa tragédia que aconteceu.